Olá e bem-vindo ao novo Mindmaster. Nossa equipe recriou Mindmaster do zero para oferecer uma experiência de mapeamento mental mais rápida e intuitiva. Além do nosso design elegante e minimalista, adicionamos uma série de novos elementos para você criar mapas mentais rapidamente. Neste vídeo vou te mostrar alguns dos principais recursos e novidades da plataforma Mindmaster. Vamos começar com a nova barra vertical de ferramentas de estilização. Aqui você pode escolher um tema pré-projetado para o seu mapa, selecionar um layout do mapa do tipo mapa mental, organograma ou visualização de lista, adicionar ícones colorizáveis e emojis, alterar o estilo de tópicos específicos do mapa e aplicar itens de ação a qualquer tópico. Você pode abrir as opções de estilo em qualquer tópico, clicando com o botão direito ou clicando nas reticências quando um tópico for selecionado. No menu de estilo você encontrará opções de borda, fonte e linha que o ajudarão a personalizar cada tópico de acordo com as suas especificações. Ao lado do menu de estilo, adicionamos opções de ícones colorizáveis e emojis. No menu de layout, incluímos três opções para layout de mapa quando um tópico é posicionado livremente. Temos o mapa mental tradicional, o organograma e o layout de lista. Agora vamos dar uma olhada nos itens de ação. Basta selecionar o ícone de ação para visualizar as opções. Aqui você pode facilmente colar um link para seu tópico, criar uma conexão entre os tópicos, adicionar um comentário ou anotação, incorporar mídia incluindo imagens e gifs, adicionar o anexo e atribuir tarefas no Master Task. Para oferecer mais opções de visualização para o conteúdo do seu mapa mental, criamos o modo esboço, uma maneira totalmente nova de visualizar o seu mapa mental. Para alterar entre o modo esboço e a visualização de mapa mental, basta alternar entre os dois aqui. A partir do painel de informações, veja as alterações feitas no seu mapa, em versões e convide outras pessoas para visualizar ou colaborar com o seu mapa usando o botão convidar ou criando um link de compartilhamento. Com tantos recursos novos, temas, opções de estilo e organização do novo MindMaster, mal podemos esperar para ver como você aproveitará as novidades. Acesse nosso canal do Youtube para ver mais tutoriais sobre como usar o MindMaster. Obrigado e bom mapeamento! Música 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 Música